Há muito que a gente acompanha aquela briga entre motorista de táxi e de aplicativo e a gente resolveu entrar nessa discussão. Se aparecesse um aplicativo somente feito de carrões como esse aqui, qual seria a reação dos motoristas e dos passageiros? Quer saber como é que eles reagiram? A gente fez esse teste aqui nas ruas do Recife. Vocês vão ver agora. Qual vai ser a reação dos taxistas se a gente chegar com um carro como esse, dizendo que é modelo de aplicativo? É o carro arretado. Agora aqui o preço da gente é R$50,00 para rodar no Recife. Tá massa o preço, pô. Tá? Tá. Hoje um conforto desse, eu sei que agora vocês não vão botar mais água nem confeito mais aí, né? É, né? É, agora para andar nesse carro está filé mesmo. Sem estresse. Mas a gente não vai brigar não? Vocês vão brigar não com a gente? Não, pô. Uma ferramenta dessa, para andar aqui dentro, ele faz três ou faz dois? Acho que ele faz uns quatro, uns quatro, né? Aí tu roda com o taxista há quanto tempo? Sete anos. Bora dar uma volta aqui no quarteirão, só para tu ver que os meninos estão filmando aqui para a gente. Bora que os meninos estão tudo filmando com a gente. Vou dar uma voltinha aqui. E aí, meu irmão? E essa história? Vocês ainda estão brigando muito com o aplicativo? Não, eu não ligo mais para o aplicativo não. Agora é só o tipo da coisa, né? Cada um, o cara precisa, né? Tem que correr atrás, né? Mas se o cara gostar de aplicativo ali, vocês ainda ficam arretados com o cara, não? Não, porra. Um carro desse, para parar para pegar o cliente, não, né? O cara ia brigar com um carro desse, um carro caro. Se o cara está com a gente, ia ter que correr atrás, para ocupar uma ferramenta dessa. É. Qual é o aplicativo? Carro arretado. Carro arretado, é? É. Depois tu vê lá, YouTube, é um canal, na verdade. Que massa, mas... É. 50 é quanto? Aí você pode ir rodar pelo Recife aqui. Tudo que é quanto. E aí, tu acha que dá para colar esse negócio ou não? Rapaz, com uma máquina dessa, é tranquilo. Tu está vindo para onde agora? Estou indo aqui na casa da minha tia. Aí onde é? É aqui do outro lado, aí? É aqui, bem pertinho. Bora, então basta que tu vai ganhar carona aí, meu irmão. Bora, bora com a gente? Valeu, velho. Aí, então pronto, vamos embora. E se tivesse um aplicativo só de carro, qual seria a reação da galera? Feita a sua, foi boa dessa porra. Meu irmão, seria massa, sem brincadeira. Seria muito, muito legal mesmo. A ideia, eu acho que a ideia ia pegar, né? Problema, talvez não, por conta de vista de... também... O investimento é muito alto, o consumo do carro, de manutenção, não faz muito sentido. Mas é de ser humano. Rapaz, é uma ferramenta esse carro, eu acho que só anda um pouquinho, não anda não? Anda, 462 cavalos de potência. Aqui está bom para mim, meu amigo. Está bom aí, meu irmão? Está bom. Um abraço, vem lá, segue a gente lá, nas redes sociais. Tranquilo. Carro arretado. Carro arretado, beleza. Valeu, meu amigo. Um abraço, tchau. Como é que chamaram o carro da gente de aplicativo agora? O carro arretado. Graças a Deus. Pois é, estamos trabalhando com esse aqui agora, a gente pode parar aqui não? Do lado de vocês? Rapaz, aqui de lado pode. É, aqui não pode não. Aqui não pode não. Nem que você vai com um carro desse. Nem com um carro desse. Se a placa for vermelha, o senhor pode entrar, mas particular, vocês vão passar a caneta. É. Como é que está essa briga aí, de vocês? Como é que está esse negócio aí, com os aplicativos? Eles estão trabalhando no ar, e estão trabalhando aqui. Não tem muita bronca mais não? Oi? Não tem bronca mais não? Não, não é questão de bronca não, eles estão fazendo a vida dela, equipando a gente. O cara não está fazendo seu trabalho. É. Valeu. Valeu. Valeu.